Não entendo Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ter crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Preciso por Deus Preciso por Deus Preciso por Deus Pagar por Deus Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Eu não sou a pessoa Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sorrência Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Para pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fatas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fatas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor 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 Pode entrar Pode entrar que a porta está aberta Deixe encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça Depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas Da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Tenente os arquivos Do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara Até não aguentar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Eita coração Oi Estou te ligando Pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala Perto da TV Pode entrar Que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça Depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas Na casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça Me esqueça por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos Do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara Não liga a tela Não liga a tela Não liga a tela Não aguentar de pé Não é melhor remédio Pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos Do computador Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara Até não liga a tela Não liga a tela Não é melhor remédio Pro mal de amor Não é melhor remédio Pro mal de amor Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Para ficar Tive pena Do teu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado De aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão Por teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me engane Me enganei Me enganei Quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Tentei me proívir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Acho que nasci pra te querer Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Se você tanto 소 Se eu te enganar E nem conto de fadas Persever E nem conto de fadas Se eu te enganar Você sempre tem O que é pra mim é um Max Eu não sou eu E nem conto de fadas Eu não sou eu Eu não sei o que você tanto Para mim é um amor Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor Em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgada Por um pecado de amor Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Tô vindo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Nesse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou Meu coração me fez chorar E me deixou num beco Sem saída Estou indo embora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora A mala já tá lá fora Por que homem não chora Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou num beco Sem saída Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora Agora A mala já tá lá fora Por que homem não chora Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Mas ainda novamente está a dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Passar mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida se você Aqui É só dizer Sim Você está fazendo falta Não era pra terminar assim Você está fazendo falta Muita falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia Só preciso de um lar De um amor De uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração eu não te esquece Faz o seu lembrar De mim Tô com saudade de você Aqui comigo Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida Se você não me estranha O coração de todo mundo vai Só o meu apanha O coração de todo mundo vai Depois não reclama se eu sair com outra Por aí Depois não reclama se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama se estiver vazia Nossa cama Você nunca só ouve dar valor A quem te ama Quantas vezes que eu quis Um carinho e te perdi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você já me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Embolou Embolou Sabe aquele sentimento Embolou Confundir amizade Com amor Você manda pra você Eu te lembro o que ele foi Envolou Aquele sentimento Envolou Te prometo Algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. O sonho acabou, você me deixou, não sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei. Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu. O nosso amor particular, o nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou. Não sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei. Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza. Ainda tô aí, ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida. Você era feliz e não sabia, era feliz, você era feliz e não, e não sabia. Eita nóis! Repertório novo, hein, gente! Vamos lá! Com a proposta quase irrecusável, passar a noite num motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto, você num canto, cabelo, cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido, jurei que te amava ao pé do ouvido. Sabendo que você só tava ali pra mim usar, que não me ama. Depois de doze horas você some, e salva meu contato com outro nome. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto, você num canto, cabelo, cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido, jurei que te amava ao pé do ouvido. Sabendo que você só tava ali pra mim usar, que não me ama. Depois de doze horas você some, e salva meu contato com outro nome. Acima de suspeitas pra ninguém desprevenido, acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido, jurei que te amava ao pé do ouvido. Sabendo que você só tava ali pra mim usar, que não me ama. Depois de doze horas você some, e salva meu contato com outro nome. Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem. Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei, senti que era amor de verdade. Chorei sem querer, quando vi o seu sorriso, lindo, sem a vida, despedirinho. Chorei sem querer, pensei que eu nunca mais ia te ver. Chorei sem querer, deu sem uma chance pra dizer. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. Quando vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. Quando vi os teus lindos olhos brilhando, em outra direção olhando, e eu não existia. Pra você, me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. Tô vendo sempre que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada, chegaram por volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me, hackearam-me. Dizendo ainda te amo, é alguém que sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me. Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada, chegaram por volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me. Se acaso de madrugada, chegaram por volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me. Dizendo ainda te amo, te amo, te amo, é alguém que sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me. Venham impor regras em minha vida. Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor, não vou lutar contra as vontades do meu coração. Nem vou impedir o desejo num beijo de amar. Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia. Na hora que der eu vou ter sua companhia. Eu quero esse amor, pra ser o meu amor. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Eu quero esse amor, pra ser o meu amor. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Não vou lutar contra as vontades do meu coração. Nem vou impedir o desejo num beijo de amar. Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia. Na hora que der eu vou ter sua companhia. Eu quero esse amor, pra ser o meu amor. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Eu quero esse amor, pra ser o meu amor. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Eu quero este amor. Eu quero este amor. Eu quero este amor. É de uma vida noturna, com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul. A dor do amor, é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor, na boate azul. Mas é que quando a noite vai se agonizando, o clarão da odora. Os integrantes da vida no todo se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, a nem foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite, na boate azul. Cantei essa música, sempre se conheça mil vezes a minha vida. É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz. Eita, amor! Mas é que quando a noite vai se agonizando, o clarão da odora. Os integrantes da vida no todo se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite, na boate azul. Essa senhora! 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 com você eu não sei não sei se posso aguentar te ver com outra pessoa beijando outra boca e não chorar e não chorar porque você se põe e me deixou assim perdido e agora quem vai cuidar de mim estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer ainda te amo e não vivo sem você 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 guarda o seu sorriso só pra mim eu te dou o universo ouvi-á se sentir na pele um arrepio são meus dedos te tocando pra te contar sou fã do seu jeito sou fã da sua roupa sou fã desse sorriso estampado estampado em sua boca sou fã dos seus olhos sou fã sem medidas sou fã sou seu fã número e com você sou fã da vida eu te amo você eu te amo 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 E na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã do meu mundo E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o mesmo amor foi feito pra você Quero te dizer Que esta canção Não encontra outras formas pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número E com você Sou fã da sua roupa E com você sou fã da vida Sou fã desse sorriso Sou fã desse sorriso Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã número Sou fã terra Sou fã integrado Sou fã Sou fã Sou fã Olha, olha, estou tentando entender Seu adeus e o que mandou me dizer Que acabou o amor, que o amor acabou Que o amor acabou, que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Houve medo de lembranças por aí Quem sabe um dia você canse e volta pra mim Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Vou me vendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você canse e volta pra mim Não acabou o amor, que o amor acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor Não acabou o amor, que o amor acabou acabou Guarda o amor, que o amor acabou Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo do meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do meu olhar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medita Sou seu fã número E com você Sou fã da vida Se sentir na pele um arrepio Na pele um arrepio São meus dedos te tocando São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medita Sou seu fã número E com você E com você sou fã da vida Quero convencer Seu coração Que o mesmo amor Que o mesmo amor Foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer Que o mesmo amor Que o mesmo amor Que o mesmo amor Sou fã da vida Sou fã desse sorriso Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Que o mesmo amor Que o mesmo amor Sou fã dos seus olhos Que o mesmo amor Que o mesmo amor Que o mesmo amor Pensava em você Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga E me pergunta Como eu tô Aí insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que você tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sou a ferida Que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda Que você tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz E não sabia Que você tá ouvindo Que você tá ouvindo Que você tá ouvindo Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe Não sabe Quando eu chorei E agora Que eu superei Aí me liga Quem me pergunta Como eu tô Aí insiste Em me chamar De amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que você tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sua ferida Que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda Que você tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose Que você tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Ainda tô aí Tô nessa moda Que você tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz E não sabia Era feliz Você era feliz E não E não sabia E não sabia E não sabia Olha, olha, estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Que o amor acabou Olha, olha, olha Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor E o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Olha, olha, olha Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor Você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou O amor não acabou Sim Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou Você parou no meio Realizar Deixar a porta Talvez apareça Alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca Não me toca Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Vai, me leve na bagagem As suas mentiras Seus livros de CD Suas fotografias Leve também a coleção Do Romero Brito Eu aposto que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz De realizar Deixar a porta aberta Talvez apareça Alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca Não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Sinto o teu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Painando ao sabor do vento Machuca Machuca Fica sem você Machuca Não ter seu perdão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tão estranha O coração O coração Que todo mundo bate Só o meu apanhar Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vinho Machuca Fica sem você Machuca Não ter seu perdão Machuca 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 Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida sem você, não me estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, não me estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me parte saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizem daí que eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me Rackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber E dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Rackearam-me Rackearam-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Rackearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me 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 Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar De ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você E não vivo sem você Ainda te amo Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar E não vivo sem você Vem te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta 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 Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta 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 Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta 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 Abertura 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 Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu novo amor O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou 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 Legenda Adriana Zanotto